Amados e queridos irmãos, nós estamos aqui no dia 15 de novembro, um feriado, e eu estou aqui para comunicar com todos os amados irmãos que tem pessoas que estão achando que a minha rádio não é registrada no Google Play, no Play Store, quer dizer, e também no site, entendeu? Aí eu quero provar nesta oportunidade, aqui nessa gravação, que a minha rádio é registrada no Play Store e também no site, ok? Então não tenha dúvida, porque você está trabalhando com uma pessoa séria, pessoa que é honesta, pessoa direita, eu sou o cantor e compositor Edson Dantas, né? E a gente sempre procurou dar um bom testemunho, porque quem faz coisa errada vai pagar com Deus, né? E a gente tem que andar certinho, andar com testemunho, obedecendo a palavra, obedecendo a Deus, na verdade? Então eu vou estar provando aqui, nesse vídeo, que a minha rádio é registrada pelo Play Store e também pelo site, ok? Então vamos aqui entrar no... eu vou entrar no meu e-mail, porque no meu e-mail tem o link do aplicativo, ok? Então eu vou abrir aqui o meu e-mail, tá aqui, ó. E no meu e-mail vai ter lá o aplicativo que... o... o link do aplicativo que já está no meu e-mail. Então eu estou entrando. Aí aqui está... tá aqui o... o link do Play Store e está aqui o site. Eu vou clicar no link e segurar. Aí apareceu aqui, copiar, né? Aí eu vou colocar, abrir no navegador. Ok? Vai abrir. Abriu, né? Aí aqui está escrito aqui, instalar. O meu já tinha instalado no celular, só que eu desinstalei porque eu precisei fazer... fazer esse vídeo para provar, né? Porque tem pessoas que estão duvidando da minha... da minha índole, né? E eu sou um homem de Deus, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa direita. Então eu estou provando para as pessoas que eu não sou uma pessoa desonesta. Sou uma pessoa honesta, entendeu? Aí eu estou fazendo esse vídeo para estar provando isso aí, tá ok? Então vamos lá, instalar. Instalar. Muito bem. Web Rádio Transbensão FM está instalando, ok? Está instalando pelo Play Store. Só mais um minuto. Na hora que aparecer a palavra abrir, né? Aí eu vou clicar para... para estar entrando lá, para... para estar colocando a rádio para tocar. Ok? Estou fazendo questão de gravar esse vídeo, porque tem pessoas que estão com desconfiança de mim, entendeu? Vamos agora abrir. Vamos abrir. Está abrindo. Está pedindo permissão, né? Então eu vou permitir. E também vou permitir, ok? E também vou permitir, ok? Pronto. Está instalado. Agora eu vou apertar no Player. apertar e soltar e soltar por alguns minutos. Apertar rápido, né? E soltar. Pronto. Está aí. A rádio está conectada. A rádio está conectada. Está tocando. Então eu quero falar para vocês aí que não está... me dando credibilidade, né? Está aí. A rádio funcionando. Para a glória e honra do Santo Nome de Jesus Cristo. Ok? Se o diabo tenha alguma dúvida de mim, ele já caiu por terra. Porque Deus é comigo. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos em nome de Jesus. Eu vou desconectar agora de novo no Player. Ok? Vou sair. Vou sair. Pronto. Ela já está instalada. Eu vou te mostrar aqui. Está instalada aqui no cantinho aqui, ó. Web Rádio Transbenso. Aqui do lado do AZ... AZ Screen Recorder aqui, ó. Está vendo? Então eu estou provando. E obrigado pelo carinho. E agradeço a você pela sua compreensão. Obrigado. Com Deus e a paz do Senhor.